Exatamente. Todo mundo é agricultor. E o cara faz isso para jogar mesmo essa invasão. Me parece que os caras... Eu vi o negócio do MBL. Você viu que os caras da cidade foram lá enfrentar os caras do... Sim, sim. O ônibus. Você viu isso? Aquilo é fake news? Não, é real. É real. E aquele na Bahia. Barrinhas, né? E os pessoal se juntou aí no Mato Grosso do Sul, que é meu estado, lá na cidade de Japorã. Eles caíram para dentro de uma propriedade rural e foram enxuntados. O povo foi lá. Os proprietários se juntaram. Mas isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Uma guerra civil. Isso é um perigo. Eu na FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu respondo pela pasta de segurança no campo. Nós tivemos, na política de acesso a armas do Jair Bolsonaro, uma redução comprovada em 55% de violência no campo. Dentre várias coisas, uma delas a possibilidade de você ter arma, o que dá medo no vagabundo, para deixar bem simples o pessoal entender. Eles estão fomentando a violência, estão fomentando as invasões, e isso pode dar uma tragédia. Por exemplo, o Zé Rainha, numa das incursões dele, ele invadiu a fazenda. O Zé Rainha foi em cana. Foi em cana agora. Inclusive, parabéns ao The Hit pela coragem. The Hit, The Hit. Que já era para ter guardado esse vagabundo há muito tempo. Ele invadiu a fazenda de um primo meu no Pontal do Maranapanema e foi alvejado. Como diz o Zé Agripino, infelizmente o menino deixou a raposa escapar. Está dando trabalho até hoje, tem que prender. É vagabundo, tem que prender. E esse é o grande problema. Eles estão fomentando a luta de classes em vários temas, quando não usam a pauta identitária ou então a questão do campo, e isso pode gerar uma tragédia, porque estão incentivando invasões, e a pessoa não vai abrir mão do seu patrimônio, da sua vida de graça, sim. Mas, o Polo, isso aí não é uma coisa muito antiga, cara? Isso é, e demodê já era para ter passado. Uma coisa tão fora de época, né? É um negócio tão antigo. Tão antigo e completamente abjeto. Eles se alimentam disso. Eles se alimentam disso, vão se secretarizando. Em relação ao Ministério do Lula, nada me assusta. A única coisa que me assusta ali é o fato de que, historicamente, o Alibabá tinha 40, não 37. Então ainda cabem mais três, né? Ô, louco, bicho. Mas você é advogado com ênfase no agronegócio, correto? Está aqui no seu currículo. Essa história, qual que a gente...